Guys, eu queria ter, sei lá, eu acho que 10% da autoestima e da confiança que a Ubisoft tem, porque não é possível, cara. Cara, a Ubisoft fez uma declaração sobre os Queen Bones, tá? E, mano, é meio surreal, sabe? Eu tenho pena, não dos jogadores, porque os jogadores, se foi ligeiro, não vão, né, se meter nessa enrascada. Eu tenho pena dos caras que são investidores da Ubisoft, ou quem pensa em investir na Ubisoft, provavelmente agora quem entende não vai investir, mas os caras estão pensando, meu Deus, cara, que empresa que é essa que eu tô investindo, que faz umas decisões absurdamente erradas, sabe? Hoje nós vamos falar um pouquinho da alegação da Ubisoft em relação à sua data de lançamento, tá? Que é uma data de lançamento muito controversa, e a gente vai comentar em geral sobre isso aqui, tá bom? Antes da gente começar, eu quero avisar vocês que hoje tá tendo lote, às 16 horas vai ter abertura de lote dos Playstation 5, tá? Principalmente pra quem tá procurando os consoles digitais, que são os que acabam, tipo, em duas horinhas ali já esgota, tá? Então vai abrir lote novo hoje, e a gente vai estar postando lá nos nossos grupos, então eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês irem lá no Zap ou no Telegram, e assim que sair abrir o lote, a gente vai postar, tá? Eu devo os preços aí pra quem tá curioso, vou colocar na aba de comunidade aqui do canal, né? E é aquela versão de bundle com o Horizon de novo, tá? Então é um precinho um pouco mais acima, porque vai vir o jogo junto, mas às vezes aparece a versão só do console sozinho, e aí se aparecer a gente vai postar lá nos grupos também, tá? Então sigam lá, além disso são várias outras promoções que a gente posta, não se esqueça de seguir, o primeiro link tá aí, tá? Vamos lá pro vídeo. Eu vou fazer um resumo da situação do Skullin Bones, tá? Eu vou deixar a marcação toda aqui embaixo, então eu vou deixar o resumo do Skullin Bones, se você não sabe o que tá acontecendo com o Skullin Bones, e a declaração da Ubisoft eu vou falar mais pra frente, tá? Então vamos lá, Skullin Bones. Skullin Bones, né, era um jogo de piratas que foi anunciado, e na época que ele foi anunciado, muita gente, eu, a maioria das pessoas, estava esperando uma parada assim, focada, óbvio, em pirata, em batalhas marítimas, mas com aquela pegada um pouco black flag, né? Uma parada mais single player, uma parada mais movimentada a uma história, com personagens históricos, tá? Aquele negócio, né? Transitar batalhas no nichão mesmo, transitando pra batalhas do mar, um black flag mais focado, sem a parada do Assassin's Creed, só de pirata. Era mais ou menos nessa pegada que a gente queria. E o que a gente recebeu da Ubisoft? Um jogo que a princípio é um jogo focado em multiplayer, como serviço, e um jogo 99% batalha naval, onde você não tem combate em terra, você não faz muita coisa em terra, na verdade, você quase não desce do barco, a não ser em áreas que você precisa comercializar ou comprar alguma coisa, ou umas arinhas lá que tem uns baúzinhos, mas em geral, tipo, você não desce do barco. Sea of Thieves você desce mais do barco, tem combate fora. E os Cuibonis não, tá? Então, por si só, o jogo começou a decepcionar muita gente quando ele teve sua gameplay revelada. Ele não pegou muito, a galera que tava com um pouquinho de hype em relação a isso, esperando mais um Assassin's Creed, se decepcionou bastante, o jogo recebeu bastante dislike lá no trailer dele, em geral, decepcionou, né? A Ubisoft decepcionou os fãs mais uma vez, podendo trazer um título do que a galera queria, contra a partida, ela focou nesse negócio de jogo como serviço, que ninguém pediu, e que quem era o público-alvo, né? Que tava meio que raipando esse jogo, não tá se interessando mais pelo jogo, sabe? A grande maioria abandonou o barco, melhor expressão pra esse jogo, né? A maioria abandonou o barco ali, e não vai jogar o jogo, tá? Outro motivo que muita gente não vai jogar o jogo, e é o que a gente vai comentar também nesse vídeo aqui, é a data do lançamento. Ele vai sair um dia antes do God of War Ragnarok. Um dia antes. Ou seja, basicamente, dá pra gente considerar que o Skull & Bones é um jogo exclusivo de Xbox e PC, porque a grande fanbase do Playstation vai ignorar esse jogo. E, também, a gente precisa lembrar de uma coisa, tá? Não só pra deixar isso só no Xbox ou PC, é que muitos canais que jogariam o Skull & Bones e trariam vídeos ou streamers, que, querendo ou não, é uma grande parte dessa galera que divulga os jogos, tá? Quantos jogos você não vê uma primeira gameplayzinha, umas primeiras impressões, pra você ver se tá legal ou não. Não precisa nem ser review, tá? As primeiras impressões. E, cara, acho que ninguém quase vai estar fazendo série ou de Skull & Bones, ou alguma coisa de Skull & Bones. Vai estar todo mundo focado do God of War. Cara, não tem como. Então, o Skull & Bones, ele vai ficar esquecido. Ele vai... Se ele for vender alguma coisa, ele vai vender só na fanbase, na base do Xbox ou do PC, que é o que não tá recebendo o God of War Ragnarok agora. Cara, isso quem não tem os dois consoles, então, né? Porque aí quem tem um PC e um Playstation provavelmente vai estar jogando o God of War também. E aí, né? Com essa questão dessa data maravilhosa que os caras colocaram, né? E eles deveriam adiar? Não. Eles foram... Eles foram lá e bateram o pé e falaram que não vão adiar o jogo porque eles acham que o Skull & Bones não é pra competir com o God of War. Meu filho, eu acho que se lançar até um jogo de cartas no Playstation na época do God of War, ele compete com o God of War. Não interessa o público, mano. Mas calma lá. O que aconteceu, né? Aqui fala que a matéria fala o seguinte. Embora os analistas tenham mostrado preocupação quanto à data de lançamento, né? Do Skull & Bones, o CIO, o Ives Gilmont, e o outro CIO, o Frederick Dugat, acho que é assim que lê, né? Daí o Ubisoft tranquilizou ali, né? Os analistas falando que Skull & Bones teria um público-alvo diferente de God of War. Enquanto God of War Ragnarok será um jogo single player, Skull & Bones terá uma experiência online e social. Nossa, isso até me dói meu coração de ler isso. Além disso, os executivos lembram que Skull & Bones estará disponível em muito mais plataformas. Isso é verdade que o jogo da Sony não haverá muitos lançamentos nesse final de ano. Eu queria realmente, cara, ter, tipo, essa confiança que a Ubisoft tem. Eu queria, cara. Eu ia ser um cara muito pra cima, sabe? Ter essa autoestima aí da Ubisoft. Bem, vamos falar dessa alegação. Primeiro, não interessa se são públicos diferentes. O público primeiro que está interessado em comprar o Skull & Bones é o público da Ubisoft, o público de Assassin's Creed. Não interessa, né? Quem estava hypando esse jogo eram os fãs de Assassin's Creed, principalmente os fãs de Assassin's Creed Black Flag, tá? E quem possivelmente vão ser os primeiros jogadores de Skull & Bones vão ser os jogadores de Assassin's Creed, cara. Os jogadores ali da Ubisoft, né? Que estavam querendo essa temática. E os jogadores de Assassin's Creed, né? É um jogo de ação, terceira pessoa. E God of War também. A maioria que gosta de Assassin's Creed provavelmente curte o God of War. Então, cara, sim. São públicos conflitantes no PlayStation. E mesmo que não seja um público conflitante, cara, tem muita gente de outras áreas de jogos que vai querer jogar o God of War, cara. Pode ter gente que só joga Fortnite, mas muitos vão lá e compram o God of War. Porque é God of War. O God of War é o título que mais vende no console da Sony. Então, querendo ou não, ele disputa mesmo que sejam jogos com nichos diferentes. Às vezes tem muita gente desses nichos que vão parar para jogar o God of War. E o Skull & Bones vai ficar esquecido. Ninguém vai lembrar do Skull & Bones. A internet vai esquecer do Skull & Bones mesmo que ele seja de outras plataformas. A internet vai acabar esquecendo do Skull & Bones, tá? E ele vai se limitar na venda de outras plataformas. Então, lança exclusivo para Xbox PC, cara. Porque no Play, infelizmente, não vai vender. E, cara, você, quando tem um jogo ou alguma coisa, você vai lançar multi-plataforma, você quer abocanhar os fãs de todas as plataformas. Você não quer se sacrificar em uma plataforma e lançar em outras duas. Se fosse para fazer isso, você ia fazer um contrato de exclusividade. E não é o caso aqui. Então, querendo ou não, ainda mais a Ubisoft, né, cara? Garanciosa pra caramba. A base do Playstation seria muito interessante ainda para ela abocanhar, por mais que esse jogo, para mim, não seja um bom jogo. Ele não é um jogo que está criando mais hype para ninguém. Eu já acho que ele não vai ter um bom lançamento e agora, com essa data, vai ser pior ainda. Ninguém vai falar do Skull & Bones, guys. Então, né, por mais que ainda assim eles vão ter os fãs de outra plataforma, querendo ou não, você perder, sei lá, vamos colocar um número bom aqui. 100 mil jogadores do Playstation que comprariam o jogo. Eu nem sei se chega esse número, velho. Mas eu estou colocando um número bom para um jogo que pode ter flopar. Pô, 100 mil vendas que você podia garantir. 100 mil, 200 mil vendas. Você vai perder, sei lá, 80% disso porque a galera vai estar focada no God of War. É um mau negócio. Eles ainda falam aqui que não haverá muitos lançamentos nesse final de ano. Tudo bem, tudo bem, vai ter. Vai ter uns lançamentos mais ou menos de peso no final do ano ainda. Não é um God of War, mas vai ter. Mas, se não vai ter mais lançamentos no final de peso, por que não espera um meizinho ali, pelo menos, para a hype do God baixar? o God of War não é um jogo que tem uma longevidade absurda, porque ele não é um multiplayer nem nada do tipo. Então, espera um meizinho, cara. O negócio baixar para você lançar, não dá? Acho que não dá, né? Porque, se vocês não sabem, muito possivelmente, a Ubisoft está com problemas com o governo da Singapura que financiou o jogo para ela e ela tem que lançar em uma data específica. E cada vez que eu vou ver nessas paradas, isso confirma mais de que ela está provavelmente enrolada com alguma coisa e tem que lançar esse jogo nessa data. Não dá para adiar. então tem todo esse risco do jogo sair problemático, tem toda essa questão do jogo ter decepcionado o seu público a princípio que os fãs dela é o público-alvo de Assassin's Creed e agora, né? Não vai bater as pernas e não vai, não vai arriar e não vai lançar uma data mais para frente. Esse jogo tem tudo para dar errado, infelizmente. Eu acho que desde do rumo que eles tomaram do estilo do jogo até as decisões de lançamento dele. É um passo todo errado. E é isso aí. Ah, Upsoft falou isso aí e vai ser isso aí. É, mano, me contrata como se eu ia. Eu acho que eu teria noção pelo menos, velho. Os caras tiram o quê? 30 mil dólares por mês? Pô, paga 15 que eu falo, pô, adiante isso aí. Não é difícil, né, cara? Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um abraço, um beijo para o povo. Não esquece de seguir o nosso link aí na descrição, beleza? Tchau!